Primeiro Rutuz, a gente tava lá. Pô, primeiro Rutuz. Primeiro Rutuz. Terceiro lugar. Eu, você, Rafael. Tiago. Tiagão. Sou de bola. No segundo Rutuz, a gente ficou... No segundo a gente jogou também, ficamos em... A gente saiu, perdemos pro time do Cesarão. Muito bom. Um grande jogo. E detalhe, perdemos, pra quem a gente pode falar assim, que é irmão de quadra. Irmão de quadra. Cara, é assim, pessoas que... Que jogam aquela peladinha sempre com a gente ali. Nosso cotidiano. Naquele sábado, naquele domingo. A gente perdeu e ao mesmo tempo que ganhou, né? Viva. Viva a vida. Pois a vida é curta. Isso não é mentira. Hoje você tá bem, você tá rindo, tá brincando. Amanhã, só Deus sabe o que é que pode acontecer. Faça amizade. Pois hoje, eu me apoio nas amizades que eu tenho. Porque, pra mim, quando eu cheguei aqui hoje, pra mim foi... Uma surpresa. Eu não achei que seria como foi. Vários irmãos, vários irmãos de quadra que já jogaram comigo. Caraca, neguinho, tô cheio de saudade. Tava onde? O que aconteceu, pô? Todo mundo... E detalhe, todo mundo sabia a minha situação. Ela espalhou como se fosse água descendo uma ladeira. Todas sabiam. Então, a minha mensagem é... Viva. Porque do futuro, só quem sabe é Deus. Tchau, tchau. Tchau.